Dia 7 de dezembro é dia de comemoração aqui nos estúdios da Rádio Excélsior Jovem Pan. O veículo comemora 12 anos de atividade com esportes, entretenimento e informação para você. Luiz Augusto Magalhães, diretor executivo do grupo JC, acredita que a Rádio Excélsior encontrou o equilíbrio entre informação e diversão. A programação que a gente vem tentando fazer na rádio é justamente para isso. A gente colocou uma programação, como é a programação do Edmundo Silva, num horário das 9 até as 11 da manhã, que é um horário que a gente sabe que existe mais aquela dona de casa escutando rádio. A gente tem a programação do jornalismo das 7h30 às 9h da manhã e das 5h às 6h da tarde, justamente naquele horário que a pessoa está indo ao trabalho, precisa daquela informação inicial do dia. E também a informação esportiva que é tão importante também no horário de almoço, o pessoal transitando no horário de almoço. É complicado, mas a gente vem percebendo que a gente vem conseguindo cada vez mais, mais gente escutando a rádio, a nossa audiência vai cada vez mais crescendo e a gente vem pensando em ampliar a ação dessa grade. Nos sábados a gente está com novos programas também, com programas de entretenimento na parte da Maris Bortolosi, que está fazendo um programa excepcional também. Então, aos pouquinhos, a gente vai encontrando esse meio tema entre jornalismo, entre entretenimento, esporte, notícia, e a gente entende que estamos agradando a toda a população da nossa região. Jorge Neves, apresentador do Jornal da Manhã, dá ao ouvinte as primeiras notícias do dia, cedinho, às 7h30. Qual que é o objetivo da Rádio Excelsior, Jovem Pan, no que diz respeito a passar notícias e informação para o ouvinte? Olha, Fabiola, a democratização da informação, da notícia, é levar a informação a todos os segmentos da sociedade, ser um veículo de ligação entre os poderes constituídos e os cidadãos. E de uma forma imediata, porque o rádio é um veículo imediato. Então, o objetivo é esse, trazer a informação da forma mais rápida, imediata, e dar a oportunidade que as pessoas possam, não só saber o que está acontecendo, mas também interagir, participar com o rádio, como o rádio sendo um veículo também prestador de serviço. Então, prestar serviço, informação, notícia, no dia a dia que a gente faz aqui, com muito gosto, com muito carinho, da Rádio Excelsior, Jovem Pan. Já Edmundo Silva, uma das vozes mais experientes da rádio, apresenta o programa com seu nome e acredita que a rádio vai durar. A Rádio Excelsior está preparada para falar com novas gerações e diferentes públicos? Sem dúvida. Inclusive, a colocação do meu programa na programação é visando esse detalhe. Porque nós temos jornalismo, nós temos o setor esportivo, que é muito forte, e faltava entretenimento. E neste entretenimento, nós levamos cultura, falando sobre artistas, sobre o que está acontecendo no dia a dia, o comportamento das pessoas, o modo de se vestir, passando mensagens, atualizando novas músicas que estão chegando. Então, esse é o objetivo do programa e eu acho que satisfaz a pessoas de todas as idades. O coordenador da equipe de esportes, Luiz Carlos do Nascimento, fala sobre a proposta da rádio para a cobertura dos eventos esportivos da região e do Brasil. Principalmente o esporte da Rádio Jovem Pan, ela tem o objetivo de levar informação para os nossos ouvintes. Logicamente que nós também primamos pela opinião dos nossos comentaristas, mas o principal objetivo é levar a informação para os nossos ouvintes do esporte da cidade de Rio Claro, da região e na oportunidade do Brasil e do mundo, já que nós temos a nossa matriz em São Paulo, que faz a cobertura do esporte nacional e internacional. Então, o nosso principal objetivo é levar a opinião e informação do esporte da nossa querida Cidade Azul. Doze anos da nossa Excel, senhor Jovem Pan, é um prazer estar com vocês. E não termina aí. Todas as tardes, de segunda a sexta-feira, às 17h, você pode ouvir o Hora da Verdade, noticiário comandado pelos jornalistas Murilo Pompermaier e Carla Rúmel, com locução de Olavo Marques. Aos sábados, o Redação em Debate, às 8h30, tem discussão sobre os assuntos da semana, seguido de bate-papo com Damares Bortolosi, às 10h30, com informação, futilidade e utilidade, e comemore com Fátima Moreno, que traz dicas para sua confraternização e eventos. E nas noites de segunda-feira, às 20h, J. Varzelone comanda o programa No Mundo dos Esportes.